Música Suba lá que eu tô gritando, não pode gritar daqui não Vai na sua, vai na sua Boa, dois Baixa dois agora, toma Dois Boa, larga Boa 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 Obrigado. 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 A gente já é excepcionado, você vai levar aqui no ponto. Já é excepcionado, você vai levar aqui no ponto. A gente já é excepcionado, você vai levar aqui no ponto. Suas vantagens, vai, 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 vai! Vai, bora, bora, vai, vai, duas vantagens, Rafael. Duas vantagens pro cara, a mais. Bora lá, já. Bora, faz vantagens. O Jair, o Jair, o Jair, o Jair, o Jair, o Jair. O Jair, o Jair, o Jair, o Jair. Bora, chapa ele, a vantagem aí, ó Vantagem, vantagem, uma vantagem Bota mais dois Bora, uma vantagem, só a diferença Chapa ele, chapa Boa, passa Chapa, três, três Ó aí, bora Chapa, amarra Fiquei parou, dois minutos, um minuto e meio, dois minutos Bora, amassa ele Porra Bora, foi a massa Amassa a cara dele Bora, amassa Amassa, amassa Não Segura, segura Deitei pra lá ver com o tempo tem, vai lá dar volta Vê lá com o tempo tem, rápido, corre Rápido, corre lá, atrás da mesa ali, ó Chama, chama Chama, chama Como ele tá acabando Boa, boa, vai, chama Segura aí Boa, mais, mais segura aí Tá em casa, vai Fica bom Para, mano Marra, que tá acabando Tá acabando É Ó o tempo lá Não, não viu o tempo não, pô Tá acabando o tempo Tá acabando Deu nove, ó o tempo aê Tempo Oito Tem seis Parou muito tempo assim, pô Poxa, como é que tem Tem nove aqui na minha máquina, pô Tem nove aqui Tem nove aqui, eu dá dez Solta o garoto da doce do leite Solta o garoto da doce do leite É Qual é a doce do garoto Tempo Boa, boa, campeão